Tô no ar já? Tá no ar aí. Vamos dar uns gritos pra animar esse negócio aí, galera! Trapa de um ar, Brasil! Ah! Supersônico podcast, mano! Japinha, Wagner, vai começar! Vamos começar fazendo o DNA do Japinha, mano! Japonês do Paraguai! E aí, mano, como é que cê tá? Wagner, ele bem, pitou o cabelo de novo, ficou pô horrível! Vai dar tudo certo, Japinha, muito louco, fazer o quê? Vocês parecem que usaram droga, bicho! O que cê bebeu, Carapinha? O que cê bebeu pra chegar aqui antes disso? Ah, sei lá, mano! Os caras me botaram numa mala, que os caras me davam pra cima e pra baixo, nem sei por onde eu vou, mano! É um mistério, velho! Obrigado, os caras me sequestram, mano! Que caro, que sou eu que te levo! Eu sei, mas cê não me fala onde eu vou! Não falo que não tem nada a ver, cara, entendeu? Quem tá aí sou eu, não é você! Tá vendo, mano? Os caras são muito loucos, velho! Tá vendo? É um talibã, velho! Deixa eu apresentar seu amigo, então, Carapinha! Esse daqui é amigo! Esse aí que tá do seu lado! Não é meu amigo! Quem não sou seu amigo o quê? Eu que cuido de você! Você! O que que tem? Satanás! Para, rapaz! Você tá louco, cara! Entendeu? Eu que te ajudo aí, meu! Te levo! Eu que te trouxe aqui! Você? Foi! Trouxe aqui? Trouxe você aqui! Você tem o que fazer? Claro que eu tenho que fazer! Eu tô convidado! Ah, é? É! Então vai, fica quieto! Tá bom, eu vou ficar quieto! Prometo não falar mais nada! Ele que já foi professor de filosofia e teologia e pastor! Uau! Autor de quatro livros! Pô, Eduardo Mascarenhas! Ô, obrigado! Obrigado por você ter o convite aí, meu! É de porcaria, né? Dá pra você ficar quieto, mano?